Sessão 2, da acessibilidade a estabelecimentos. Subseção 1, da adequação dos guichês. Artigo 122, os terminais rodoviários, estações de transporte, cinemas, teatros, casas de show, agências bancárias, dos correios, lotéricas ou órgãos públicos, os estabelecimentos de acesso coletivo ou todo e qualquer outro estabelecimento que use guichês de atendimento no estado do Paraná deverão manter ao menos um de seus guichês adequado à altura condizentes às necessidades das pessoas com deficiência que utilizam cadeiras de roda para que tenham um melhor contato visual e de comunicação com o funcionário. Artigo 123, o descumprimento do disposto nesta subsessão sujeitará os responsáveis pela infração ao pagamento de multa correspondente a 500 sufio unidade de referência, não os desobrigando de seu posterior cumprimento. Parágrafo 1º, em caso de reincidência após decorridos o prazo de 30 dias contados a partir da aplicação da primeira multa, o valor da multa a que se refere o capo deste artigo será dobrado. Parágrafo 2º, os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados à criação e execução de políticas públicas para a pessoa com deficiência.